Como é triste viver sob um teto Com alguém que a gente não ama Representa um objeto só fazendo peso na cama No verão aumenta o calor, no inferno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor, nosso quarto é triste vazio Minhas noites parecem castigo e meus dias também não tem fim Quem não amo está junto comigo e quem tanto adoro está longe de mim Quem adoro também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer ela segue Respeitando as leis do Senhor Muito tarde compreendemos Que o pecado foi bem maior Da maneira que hoje vivemos Caminhamos para o pior Minhas noites parecem castigo E meus dias também não tem fim Quem não amo está junto comigo E quem tanto adoro está longe de mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti